Rarra! Corre, minha namorada aqui! Ai, tô indo! Nossa, pera! Ai, socorro! O que? E aí, galera ligada no YouTube? E aqui quem fala é o Like. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de mais um episódio da nossa série Aventura Animal. Se você gosta, já vai deixando aquela voadora no like. Se inscreve aqui embaixo e clica no sininho, que é muito importante. Eu estou aqui com os dois patetas que não se param de bater. Por favor. Olha que coisa feia. É ele, ele que começou. Ó, vocês estão percebendo que a gente tá numa casa mais bonita hoje. A gente não tá naquele aperto que era aquela casa ali. A gente tava vivendo naquela casa. E aquela casa é toda apertada. Agora a gente tem uma casa grande, bonita, espaçosa. Ainda estamos na vila aqui com o pessoal. Só que... Ah, é uma vaga que eu lembro que era um bicho estranho. Aí aparece o Dengoso na minha frente. O Dengoso realmente é um bicho estranho. Nossa! Muito, muito, muito feio. Ô, Dengoso... Tá bom então, Gui. Porque eu discordo, eu ajudei muito. Você vai ter que fazer vários serviços pra gente agora. Então, agora, Dengoso, eu vou pedir um favor pra você. Vou pedir um favorzinho. Ó, aqui a série Aventura Animal. A gente precisa pegar os animais pra fazer um zoológico, fazer um parque com os animais. Sei lá, fazer qualquer coisa. Mas tem que ter animal. Então, pra gente pegar animal, o jeito mais fácil é com corda, certo? Então, a gente vai precisar de slime. Porque slime que faz corda. A gente vai precisar de slime e teia de aranha. Mas teia de aranha... O cara... Já tira teia de aranha... Tá, isso. Teia de aranha a gente vai precisar. Mas slime é uma coisa difícil de encontrar. Então, eu vou te dar essa missão. Você precisa encontrar o bioma dos slimes e pegar bastante slime pra fazer bastante corda pra gente. Tá ok? Você tá brincando que eu vou ter que procurar 200 anos o slime. Pra eu poder te ajudar. Olha pra minha cara. Não ligo. Gostou, então? Tá escomido também, viu? Escrau. É, você disse? Eu? Eu falei amiguinho. Eu quero dar um abraço aqui. Dá um abraço, vem cá. Eu acho que você veio falsidade, hein? O rico e o ladrão de namoradas. Começou já, começou. Vou ficar com a minha vaquinha aqui com o Robê e o namorado. Ô, Dengoso, mas é sério. A missão é super importante. Eu espero que você leve a sério essa missão. Tá bom, então. Eu acho que... Tchau. Ele vai voltar com... Ele tomou cinco de dano, ainda não é palhaço. Ô, Gui. Já que a gente tá aqui sozinho, eu quero mostrar um negócio pra você. Olha. E o pessoal deixou aqui nos comentários como que a gente pode domesticar a vaca. E essa vaca aqui é uma vaca muito diferente. É uma vaca meio realista. E pra gente domesticar, a gente precisa de trigo. Se eu não me engano, a gente tem trigo nos baús. Se eu não tô enganado. Ou a gente pode roubar ali na plantação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já tô indo roubar. Eu sou perito e roubar as coisas. Não, Nitro. Nitro aí. Eu tô te confundindo com o Nitro. E pior que eu não tenho nem como confundir. Ô. O que que eu fiz aqui? Ai. O boi tá me vindo aqui. Ajuda. Não, Gui. Você bateu no boi. Não é assim que eu domestico o boi. Tomara que o boi te mate. Não abre pra ele, não. Ele é gordo. Ele passa aqui. Já fechei. Tá, deixa eu ver se eu tenho um trigo aqui. Peraí, eu tinha trigo. Eu tinha trigo. Ah, tem aqui, ó. Nossa, eu sou cego. Tinha 37. Tá, com o trigo a gente domestica a vaca. Vem cá, vaquinha. Ela é minha agora. Viu? Você não precisa de fazer mu, não? Não, eu só tenho trigo pra ela. Mas tem que arrumar um lugar pra ela ficar solta assim. Ela é embora. Sabe o que ela tá me lembrando? O que? A sua namorada. Minha namorada. Parece mais azul, sou chato. Sabe por que ela é sua namorada? A minha namorada é muito bonita. Ela parece uma gazela. Não, não é porque ela é bonita. Sabe por que? Não é porque ela é bonita. Ela é. Mas ela é uma vaca. Por que você chama a minha avaninha de vaca? Você quer morrer? Aqui, ó. Vem. Desculpa, desculpa, Gui. Gui, me perdoa. Eu não sabia o que eu tava falando. Tá? Que bonitinho! O quê? Caraca, que pizzerrinho bonito. Eu vou também domesticar. Vem cá. Domestiquei também. É meu. Ah, mas eu vou ficar sem vaca. Eu quero vaca também. Deixa eu pegar a vaca. Pega trigo aí. Ó, o problema é que a gente não tem como colocar eles em algum lugar. Porque a gente não tem ainda uma cercadinha. Mas olha, essa vaquinha é muito linda. Vocês podem deixar nomes aqui nos comentários pra ela, gente. Ó, eu acho que ela tem cara de Ruanete. Não, acho que não tem muita cara de Ruanete. Ruanete, meu Deus, que nome é esse? Não, é, é, desculpa, gente. Eu acho que não combina muito, não. Comenta aí porque vocês vão ter nomes melhores. Ó, agora eu quero fazer o seguinte. Lembra que a gente foi no Nether, no último episódio e tudo mais? Não, eu lembro margorosamente, mas eu lembro. Por que você lembra margorosamente? Porque eu não sei nem como é que você falou isso. Até porque lá foi muito difícil, teve muito, muito, muito bicho lá. Ah, é, mas aqui também tem muito bicho. Então, a gente foi pro intuito de pegar esse charge lava crystal. Só que a gente acabou encontrando na caverna que a gente achou obsidia. Mas a gente foi lá que é bom que a gente conheceu. E agora a gente vai fazer uma orquibente usando esse lava crystal. E essa orquibente faz com que a gente faça novas armaduras super legais. Eu tenho um lápis azul aqui pra aquecer. E eu acho que eu tenho um lápis azul em algum lugar. Ah, eu tenho aqui, ó, 16 lápis azul e é muito fácil de fazer. Ô, Gui, foi você que arrumou essa caminha aqui? Foi eu, porque eu sou decoradora. Decorador. Eu ouvi decoradora, Gui. É que você puliu. Ô, Gui, por que você tá de cueca? Tá que nem eu. É porque tá calor. Aí eu tive que tocar cueca. Então tá bom, né? Se tá calor, tá ok, né? Tá, deixa eu pegar madeira aqui. Beleza. E colocar e fazer na crafting table. E fazer... Eu preciso fazer uma crafting table aqui. Beleza. Tranquilo. Tá, deixa eu dar uma olhada como que é o craft. Ah, e aqui é muito mais fácil. Tem o mod do Noftonate Itens, que é só clicar ali que já faz o craft. Isso é muito mais fácil pra gente. A gente só precisa ter os itens. Tá, vamos colocar aqui agora. Ó, prum. Que bonito. Que legal. Parece um computadorzinho. Digita aí. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Manda mensagem pra tua namorada. Não, tem que ser pra outra que eu roubei. Meu cobrinho. Ah, tu tem gosto. Deixa eu mandar. Deixa eu mandar. Pera aí. Já, já. Eu chego aí. Depois que eu gravar. Pronto. Você mandou mesmo? Mandei. E sabe o que é detalhe? Eu escutei um barulhinho de teclado. Você deve ter mudado a tela e realmente foi na namorada, na crush do negócio. E ela prefira eu que ele. Ela prefira mais eu que ele. Tá, gente. Com essa Ork Band, a gente pode fazer umas armaduras muito legais. Ó, tem armadura de carvão, que eu não sei o que ela adiciona. Eu acho que adiciona a Night Vision. Que da hora. Eu tenho visão. Eu tenho Night Vision pra sempre agora. E tem armadura de macaco? Por que tem armadura de macaco, Gui? Não sei por que eu gosto de armadura de macaco. Mas pra quê? Você quer ter poder de macaco? Eu quero ter danana. Mas se você fosse um superior, você queria ser um superior macaco? Sim, sim, sim. Super macaco. Tá acabando na cara dos outros. Eu acho que não tem armadura de macaco, Gui. Eu acho. Tá? Eu não tenho... Ah, não dá nem pra arrumar. Como assim arrumar? Você quer arrumar? Como assim? Ligar pro mod e falar... Injetar. Ó, adiciona aí, ó. Armadura de macaco. É porque o Gui que é, tá ligado? É, porque eu tenho poderoso. Não, a gente pode pedir o Dengoso, o pai dele. Aí sim. Aí fica com medo. O pai do Dengoso é rico, né? Então, aí vai mandar. O cara vai ficar... É o pai do Dengoso. Meu Deus do céu, já tem o que fazer. Aí já vai fazer na hora. Boa. Nossa, você pensou em sozinho ou você teve ajuda? Ah, eu tenho a Siri aqui, ó. Ela falou comigo. Ah, a Siri te deu a dica. Ela falou que é... Eu tenho um texto aqui, tô lendo. Eu tenho um texto aqui, tô lendo. Tá, deixa eu fazer mais bloco de carvão. Ô, você pode fazer um favor pra mim, ó. Vai aquecendo o que eu te taquei aí, ó. Taquei lápis azul e taquei também super ouro. E vai aquecendo essas coisas todas. Redstone. Aquece o máximo de coisa. Eu vou te dar um carvãozinho e vou te dar madeira pra você fazer isso. Na verdade, o carvão vai ser o último. E manda o carvão de novo aí. Eu vou precisar de carvão. Ah, agora que eu vi que eu tô no crafting table rápido. Eu vou precisar de carvão pra fazer esse negócio de bloco de carvão. Pronto, tô aquecendo. Tá aquecendo? Aquece tudinho, tá? Não esquece de nada, não. Shhh, com silêncio. Tá aquecendo eles ali. Você botou um minério em cima da cama. Ué, não é não? Ué, com aqui nas cobertinhas. Você tá gastando, não dá não. O que é isso? Você aquece aonde, Gui? O que? Na cama você não sente quentinho, não? Ué? Pior que eu me sinto quentinho mesmo. Mas não é desse jeito. Ah, então você simplifica. Você fala que é pra assar. Aí sim eu entendo. Você falou que é pra aquecer. Você é meio maluco, né, Gui? Eu? Eu acho que não. Ó, tá ficando de noite pelo que eu tô vendo. E eu tô com Night Vision. E uma coisa que eu quero saber é que aqui tem vampiros, Gui. Eu quero muito tentar caçar um. E eu sei que tem como virar vampiro também. Você tá com coragem de achar um agora? Se a gente virar vampiro vai fazer isso na Netflix? Por que na Netflix? Ah, é sério de vampiro, nunca viu, não? Não. A gente não é tão bonito, a gente é? Ah, eu sou. Se você quiser, eu te dou uma cueca das minhas assim, aí você fica bonito. Tá, Gui, a gente pode ser da Netflix, beleza? Ah, bom. Então agora eu quero ser vampiro. Cadê? Cadê o vampiro? Vamos chamar ele. A gente tem que encontrar. Primeiramente, o único jeito complicado que a gente tem que colocar aqui, ó. Mudar, ó. Pro Easy. E quando começa o Easy, pode nascer aqueles mobs. E não é uma coisa muito legal, né? Você sabe que aqueles mobs matam a gente. Nada legal. O tempo todo. Mas vamos andar por aí e vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Ó, a gente tava andando e olha aqui, Gui, a gente encontrou uns caçadores. Eles devem saber. Para de quebrar o negócio. É uma cama quentinha pra gente assar os minérios. Ó, eles devem saber. Ô, seu caçador, me desculpa tá incomodando você nessa tarde da noite, mas a gente precisa de um vampiro. De preferência vivo, porque a gente quer se tornar vampiro. Mas calma, eu acho que não é muito bom falar isso pra um caçador, que a gente quer tornar vampiro, porque aí ele vai caçar a gente. É, você é meio burro. Não, a gente não quer. A gente tá tentando estudar os vampiros vivos. Ele cagou pra mim. Quando vocês virem aqui, ó. Quando vocês viram vampiro, vocês vêm aqui, tá? Essa é a voz dele? É. Esse cara aqui do lado com roupinha diferente. Esse aqui tá no tiro da batoca. Tá até com um pauzinho na mão, ó. Esse é o batoqueiro. E vamos fazer um tambor pra ele? Vamos fazer um tamborzinho pra ele. Bota um tamborzinho pra ele. Vai, batuca. Esse não é um tambor muito bem feito, né, Gui? Mas tudo bem. Ó, o que ele falou mesmo, caçador? Caçador, desculpa, amigão. Eu não entendi. Ele tá indo embora. É o outro. Esse é o do tamborzinho. É esse, não? Não, é aquele ali que eu falei. É exatamente. Tá confundindo. O que que foi? Amigão, a gente quer achar vampiro. Você pode apontar a direção de qual lado que é? Pra lá. Pra... Pra onde, Gui? Ele tá apontando pra lá. Aqui o pauzinho, ó. Em direção do pauzinho. Pra lá. Ué, mas a gente veio de lá. Não, a gente veio de cá. Ou não? A gente veio de cá, é pra cá. Vem pra cá. Eu sei que segui o pauzinho dele. Vem cá. Eu sei que tá pra lá. Você tem... Gui. Quem? Esse bioma aqui não é um bioma muito confortável. Que bonito! É o bioma Dark. Não, não. Meu Deus. Tem uma caveira ali. Tem uma caveira louca. É, e tem uma mantescore voando ali. Não é um bioma muito legal. Vamos dar a meia volta. Deve ser pra lá, mas deve ser atravessando esse bioma. Ô, Gui. Uma coisa que eu tô reparando enquanto a gente tá andando. É, um. A gente não encontra vampiro nenhum. Dois. A gente não encontra caçador também. Então, isso é perigoso. Três. Esse bioma aqui nunca fica claro. Tipo, o sol tá ali. Olha, o sol tá ali, ó. Rachando. Mas é que o bioma tem uma sensação... Tipo, sei lá. Dá uma sensação de estar de noite, sabe? Hum, você também tá de noite. Olha lá, você tá escurão. É, é. Igualzinho. Como assim? Você tá escuro também, ó. Com a armadura de carvão. E agora? Tô claro como o dia. E aí? Ah, não. Agora você até ficou feio. Para com isso. Para com isso. Agora eu comei, ó. Eu tô bonito. Para, para. Não. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu vou ligar meu faro. Você quer que eu liga meu faro? Faro vampiro? Ok, a gente tá andando. A gente não encontra nada. Sem contar que aquele cara lá, ele falou do pauzinho dele. Você falou também que era na direção lá certa. E a gente só tá andando. Só andando. Não acha nada. É, mas a gente confiou no pauzinho. Agora você vai confiar no meu faro. Quer confiar no meu faro? Ai, tá bom. Vai. É a última opção, né? Vai. Ai, isso aí deve ser uma coisa tão chata. Olha lá. Olha lá. Achei. Ah, não é o vampiro. É aqueles... É outros caçadores. Mas você pode perguntar isso também. E qual é a graça de achar outro caçador? Caçador, a gente já conversou. Os caras não sabem de nada. Mas pelo menos é alguma coisa aqui. Parabéns. Tá, vamos lá conversar com os caçadores. Tem um leão ali. Olha que da hora, o leãozinho. Bonito, né? Tem aqueles leãozinhos ali, né? Olha o leãozinho. Vamos levar pra casa já. Vamos levar pra casa. Ô, ô, Gui, vai conversando com os caçadores enquanto... Acho que ele não quer conversa, não. Não, meu Deus. Isso não é caçador esse aqui, não, Gui. Isso não é caçador, não, Gui. Os leões também estão tendo a ser. Velho, como assim, leão? Os leões são... Será que os leões são vampiros? Leão é vampiro? Que legal. Não, não tem nada de legal. Eles estão ali junto com os vampiros. Ô, Gui, você falou que aquilo era caçador. De onde você viu que aquilo era caçador? Aparecia, usava terno, igual você, assim. E pior que parece mesmo de costa, lá. Engana, não engana? Engana. Esse é traçoeiro, tá vendo? Traçoeiro. Ô, Gui, sabe qual é o maior problema? Hum? É que se a gente quiser virar vampiro, a gente não pode deixar ele morder a gente. Não pode? Não, na verdade pode. Esse é para a gente. Não pode matar ele. Foi mal, eu errei. Ah, então vamos lá. Vem cá me morder, olha como eu sou lindo. Você vai querer virar vampiro assim? Fácil? Ai, vem cá, pode, vai, vai. Morda o meu pescozinho, vai. Ele matou. Boa aqui. Ele me matou, ele não deu nada. Você me deixou sozinho aqui com dois vampiros. Um branco e um moreno. Você tem que ver, você vira o pescozinho para ele e fala assim, pode vir. Não, eu não estou nem um pouco. Ele está me olhando com uma cara de sedução. Acho que ele já me viu. Ele já me viu o branquinho aqui, ó. Ele já está vindo para cima de mim. Ô, Gui, você pode dar TP para mim, por favor, e me ajudar, por gentileza? Ô, Loki. Está aqui, ó. Vou matar ele. Eu acho que eu entrei no feitiço. Por que no feitiço? Ai! Eu também, eu estou no feitiço, ele me mordou no meu pescoço. E agora, daqui uns minutos, eu vou virar vampiro. Ô, Gui. Olha só o que que dropou. Um vampiro e fengue. E eu estou ligado que essa parada é só injetar na gente que a gente se transforma em vampiro. Não é assim que funciona? É, acho que também dá. Mas que dentão que tem, credo. Dentão. Lembra aquela dentadura, sabe aquela que tu come, que vai no cinema? Tu compra doce? Nunca vi um... Ah, igualzinho. Vamos vender, vamos vender. Vamos fazer uma vendinha e vamos vender. Eu vou... Me envenenei. Não, você usou. Eu ia vender. Não era pra usar? Não, é porque eu queria vender e ficar rico. Boa negócio. Tá escrito aqui que... Sanguinário e vampires. Não vai virar vampiro. Acho que assim você não vira vampiro não. Você vai virar um retardado. Mas não é assim que funciona quando vira vampiro? Não. Eu só tava querendo fazer um teatro, porque não tem graça virar vampiro e não fazer... Nada a ver. Quando você vira vampiro tem que ser assim, olha aqui, fica olhando, fica olhando. Tá me vendo? É, tô te vendo. É assim, ó. Entendeu? E não virou não. Mas qual é a graça disso? Tipo, tan, 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 tan. A graça é você, tipo, tô se me transformando. Corre, meu amor. Aí manda a namorada correr. Aí a namorada começa a correr e você virando vampiro atrás. É uma boa cena de filme de terror, não é? Então vai, vai. Vai, vai, meu amor. Vai, vai, vai. Não, você que é meu amor. Vai logo. Você que é meu amor. Muitas coisas não. Eu sou vampiro. Corre, minha namorada aqui. Ai, tô indo. Ai, socorro. O quê? Pegou muito estranho isso. Tem um bicho até que não gostou da tua atuação. Um bicho de gelo aqui. Vamos matar ele. Vamos peitar. Vem cá, vem cá. Peita, peita. É barrigudinho. É barrigudinho. Ele tem a barriga que mexe. Ele dropou também dente de zumbi dele. Olha isso, parece. Mas esse povo tá ficando também, tá achando que virou bagunça agora esse tanto de dente. Por quê? Não é. O cara já peguei do vampiro. Não quero vento dele, não. Joga fã. Oh, o que que serve esse aquapulse, velho? É pra pulsar esse. Te dá assim um pulse na água. Tum. Você apaga, ó. Pera aí. Nossa, que cara inteligente. Pulsar assim na água. Oh, dá pra fazer um cajado. Dá pra fazer um cajado. Dá pra fazer um cajado. É só a gente ter dois blaze pau. E... Ok, você me jogou pra cima do vampiro. Ô, vampiro, eu sou teu amigo agora. Eu sou da tua mesma classe que você. Então, relaxa. Ainda não. Ainda não, mas você. Não vamos? É. Talvez, talvez. Mas talvez se eu feio, eu cancela o feitiço. Ah, é? Então morre aí então sozinho. Ai! Me ajuda! Não. Ah, beleza. Agora a raposa lá... Aí, pronto. Parou. Ainda tá vendo? Olha quanto mob... Eu ia falar, olha quanto mob tá em L. Aí o bicho vai e me mata. Velho, e olha só que bizarro. Me dá TP. Ah, não. Eu tô com Light Vision. Esquece. Eu ia falar besteira. É, eu ia falar que tipo... É, que tava de dia aqui, mas agora que eu lembrei que eu tô com o Light Vision. Ô, Gui, o meu negócio sumiu aqui. Não sei se eu vou continuar virando vampiro. Será que eu vou? Não sei. Acho que a gente vai ter que procurar de novo. A gente vai ter que procurar de novo. Ou será que tipo, parou de dar efeito, mas daqui a pouco volta? Eu não sei. Na última vez que eu usei esse mod, aconteceu isso. Eu morri, aí parou. Aí depois que eu vi, eu virei do nada um vampirozinho. Pode ser, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar meu coração. Toma. Nossa, que coisa bonita. Que coisa... Coração de humano. Eca! A gente não é mais humano. A gente é vampiro. Mas a gente é vampiro. Nós pegamos a coisa de humano. Toma. Meu coraçãozinho. Você não é meu namorado? A gente... Para com isso. Eu não sou do namorado, não. Sai fora. Pessoal, sério. Se vocês gostaram do episódio de hoje, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Clica no sininho, que é muito importante. Sério. E passe em todas as redes sociais. Porque também é importante pra caramba. Os links estão tudo na descrição. Não tem por que você não passar. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijunda. Falou e tchau. Fui. E aí